Pessoal, eu tenho uma história pra contar pra vocês, e é o tanque de Bethesna. Aí, eu já fiz toda a cena aqui com as minhas cidades, e peguei um balde e enxuguei água. Então, Jesus estava passeando com os discípulos. Aí, os romanos construíram um tanque, que era tipo uma piscina, para os aleijados serem curados. Mas agora não daria curadão, hein? Aí, quando Jesus viu os paralíticos tomando banho, tinha um paralítico aqui que não conseguia. E os doentes estavam lá tomando banho. Aí, Jesus, eu desci para os cigarros parados, Jesus foi para lá conversar. E ele disse, Por que você está triste? Ninguém pode me botar na água que eu estou aleijado. Ai, você sabe que a água não dá cura? Apenas eu te curarei. Levante-se. E quando ele levantou, ele estava curado. Aí, a nossa história terminou. É terminado.